Sem início, meio e fim, assim, assim, feito aranha tecendo teia, amarrando nos fios as chaves do mundo e o mistério mais profundo que existe na aldeia. Vamos seguindo o caminho, pé na estrada e a alma sempre a cantar. Vacando pelas madrugadas, entre ruas e calçadas, essa terra é o nosso lar. Tanta gente interessante, soltando os nós nas cidades, enredando mil afetos, espantando tempestades, abrindo frestas, fazendo festas, inventando nova vida na cidade mais querida. Lá vamos nós, junto ao santo guerreiro contra essa maldade, desatando os nós, somos um canto de felicidade. Lá vamos nós, junto ao santo guerreiro contra essa maldade, desatando os nós, somos um canto de felicidade. Sem início, meio e fim, assim, assim, feito aranha tecendo teia, amarrando nos fios as chaves do mundo e o mistério mais profundo que existe na aldeia. Vacando pelas madrugadas, entre ruas e calçadas, essa terra é o nosso lar. Tanta gente interessante, soltando os nós nas cidades, enredando mil afetos, espantando tempestades, abrindo frestas, fazendo festas, inventando nova vida na cidade mais querida. Lá vamos nós, junto ao santo guerreiro contra essa maldade, desatando os nós, somos um canto de felicidade. Lá vamos nós, junto ao santo guerreiro contra essa maldade, desatando os nós, somos um canto de felicidade. Somos um canto de felicidade. Somos um canto de felicidade.